E agora vamos trazer aqui o amigo Marcos Paulo, pra falar um pouquinho de preferido e predileto. Marcos, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Siqueira. Bom dia, chega pra cá. Prazer enorme. Tô com medo de encostar no Siqueira, né, Siqueira? Ah, mas Siqueira, a gente falar de preferido e predileto é muito fácil pela convivência, né, ao longo... É, você tem uma convivência, digamos assim, até um tanto íntima com o preferido e predileto. É verdade, a gente, nós nos conhecemos por volta dos anos 78... Eu era mocinho ainda. Você era muito criança, eu também, né? Eu também. E o preferido e predileto foram os irmãos que nós encontramos, eles cantando e a gente, com aquela doidura de colocar música pra gravar, né, começar a vida de autor. E eles me deram a oportunidade de gravar na época Boneca Falante. Quer dizer, Boneca Falante, que você ouvia, que você até hoje ouve, mas muito sucesso, é de autoria do Marcos Paulo. E apartamento 20 também teve... Apartamento 20 também. É, nesse primeiro trabalho... Primeiro LP que eles gravaram, né? Exato. Dupla preferido e predileto. Exatamente. Então, e depois disso, abriram-se as portas, né, através do preferido e predileto. E você continua com muita gente aí compondo pra muita gente. Hoje a gente tem por volta de 500 ou 600 gravações. Olha aí, rapaz. Parabéns a você, muito obrigado. Obrigado, Siqueira. E o preferido e predileto, então, são mais de 30 anos de música, de história, cantando e encantando, né? Com certeza. É uma dupla que você vê os tempos passaram, eles estão sempre inovando. Eu falar de preferido e predileto, como eu disse, é muito fácil, né, pela convivência e pelo talento acima de tudo. Pelo talento, a amizade, a sinceridade de cada um. Nós estamos hoje aqui mostrando esse trabalho com muita honra, pois também fazemos parte da dupla. Aliás, principalmente o predileto. A primeira vez que cantou num programa de TV, eu era júri, eu era jurado do programa de TV. E fui, eu julguei. Era o preferido com outro nome, com outro componente, lá por volta de 1973. Foi exatamente no ano de 1973. É por isso que a gente sempre fala de você, né? Você é um defensor da nossa música e você tem... Tem história, né? Tem muita história, tem tantos artistas que chegaram no auge, né? Que estão no top, que passaram pelo Siqueira, pelos elogios, às vezes pelas críticas, né, Siqueira? Ah, mas estamos aí, a nossa vida é a música, a nossa história, a música é o sucesso, depende de você. É, e eu quero agradecer a você pela oportunidade de falar dos meus amigos, né, Siqueira? Ok, ótimo. Muito obrigado a você.